E atenção, golpistas tentam enganar aposentados com falsas visitas do INSS. A Karina Kup vai trazer detalhes. Oi, Ká. Esses falsos funcionários do INSS, inclusive, utilizam até uniformes, crachás e pranchetas abordando aposentados e pensionistas, solicitando documentação para fazer aquela chamada prova de vida. Mas se trata, inclusive, de um golpe. É assim que essas pessoas conseguem ter acesso aos documentos pessoais desses aposentados e pensionistas. Inclusive, eles chegam na casa das pessoas abordando esses aposentados e pensionistas, informando que necessitam fazer aí esse novo cadastramento com os dados pessoais, com os documentos. Caso contrário, eles terão o benefício, o pagamento suspenso ou até bloqueado, o que também não é verdade. Por isso, o INSS está alertando a população para que não façam aí nenhum tipo de acesso a essas pessoas, que não forneçam nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de informação pessoal, porque o INSS não envia servidores de forma presencial até a casa dos aposentados e pensionistas. O INSS alerta as pessoas que a única forma de comunicação que ele faz com o beneficiário é pelo aplicativo Meu INSS. E no caso aí da chamada prova de vida, uma das formas que ele utiliza é o banco, a agência bancária. Então, quando a pessoa vai tirar um extrato bancário, vem um alerta ali de que ela precisa fazer essa comprovação da prova de vida. Caso contrário, ela entra em contato somente pelo aplicativo Meu INSS. E faz um alerta, inclusive, para as redes sociais, né? O INSS não entra em contato pelas redes sociais, não entra em contato por e-mail, não envia nenhum tipo de solicitação pedindo documentação, fotos, pelo WhatsApp. Fica o alerta, então, porque o INSS não entra em contato dessa forma e nem mesmo de forma presencial, porque não envia servidores na casa das pessoas. Uma dica que o INSS dá para a população é se você receber alguém dizendo que é servidor do INSS, pega, então, o nome completo dessa pessoa e a matrícula dela, junta o INSS e liga na hora para a central gratuita do INSS, no 135, e pergunta se, de fato, essa pessoa é servidor do INSS, se está ali fazendo algum tipo de serviço em prol do INSS. Mas fica o alerta que o INSS não manda ninguém de forma presencial na casa das pessoas. E no caso dessa chamada prova de vida, o Ministério da Previdência Social decidiu que até o dia 31 de dezembro deste ano, mesmo que a pessoa não faça comprovação da chamada prova de vida, não vai bloquear o benefício de nenhum beneficiário do INSS. Então, fica o alerta aí, não receber ninguém em casa, o INSS está alertando a população com relação a esses golpistas que estão se passando por servidores, por funcionários do INSS, inclusive de uma forma bem verídica, né? Indo de uniforme, indo de crachá, indo de prancheta, mas são golpistas que querem ter acesso aos dados pessoais aí, principalmente de aposentados e pensionistas. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. Cuidado, hein? E aí E aí